Com um ano e dois meses, Júlio César foi diagnosticado com mielo radiculite, uma doença rara que paralisa os membros inferiores. Por conta disso, o garoto sempre precisou do auxílio de uma cadeira de rodas. Com o novo equipamento doado hoje, o menino acredita que será muito mais fácil se locomover. A cadeira nova facilita em relação a outra cadeira que não era tão boa assim. Era claro que era adaptada para mim, mas era um peso maior, então era difícil de levar para os lugares. O garoto foi apenas um dos 187 beneficiados com a doação de cadeiras de rodas. Os equipamentos foram confeccionados no Rio Grande do Sul, de acordo com o peso e a altura de cada pessoa cadastrada. A iniciativa faz parte do Programa Mundial Ajuda Humanitária, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existe um fundo, que nós chamamos fundo humanitário, que é feito, todos os membros doam através de uma oferta que nós chamamos oferta de jejum. Todo esse dinheiro vai para uma conta única e todas as regiões no mundo todo, cada um busca as instituições. Entre 2004 e 2013, o Programa Ajuda Humanitária doou mais de 500 mil cadeiras de rodas em 78 países. No Brasil, a meta é doar 3 mil cadeiras todos os anos. Em Jundiaí, esta é a segunda vez que o programa beneficia pessoas com deficiência, totalizando 15 mil pessoas atendidas. Cada cadeira de rodas custa, em média, R$ 1.500. A doação dos equipamentos foi realizada com a participação da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Jundiaí, que fez um levantamento sobre as necessidades das entidades do município. Isso foi um trabalho realizado em conjunto com a igreja, que nos procurou já no início do mandato, dessa nova administração, que tinha um trabalho desse tipo, de ajuda humanitária, que eles têm 3 mil cadeiras para entregar a cada ano em nível Brasil. E nós vimos a seriedade do trabalho deles. A solenidade contou com apresentações de música e dança. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, Margarete Bigardi, também participou do evento e falou sobre a importância da iniciativa. É uma ação muito linda, maravilhosa, eu achei. Eu acho que é apenas o início de outras campanhas também que faremos, que a gente quer poder atender a todos que necessitam da cadeira. Então eu só tenho que agradecer à igreja pela ação.